Oi pessoal, meu nome é Roberto, sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Instagram, Facebook e Youtube. O carioca Heitor dos Prazeres foi pintor, compositor, cantor, tocador de cavaquinho e ritmista. Semi-analfabeto, sua obra apresenta uma espontaneidade original, característica de autores com pouco contato com a cultura oficial. A obra dele mostra como elementos de origens culturais diferentes podem ser combinados numa síntese original, sendo uma reação à colonização em vez de apenas uma atitude de estar conformado a ela, imitando a arte do colonizador. Heitor dos Prazeres pintou da década de 30 do século passado até a sua morte e foi um dos poucos artistas populares a receber um certo nível de reconhecimento dos representantes da cultura de elite. Dois aspectos que se destacam nos temas de Heitor são o registro cotidiano das favelas urbanas e suburbanas do Rio de Janeiro, com crianças brincando, lavadeiras carregando roupas, mulheres carregando potes de água, jogos de cartas e assim por diante. E o tema dos favelados em si mesmo, celebrando a vida com canto, música e dança. A estratégia de Heitor era de mostrar a superioridade da cultura negra, enfatizando a dignidade de seus representantes. Isso fica evidente nos personagens retratados, em suas roupas simples e elegantes e em seus casebres bem pintados e convidativos. Heitor retratou a poesia lírica dos sambistas. Seus quadros expressam, representam, portanto, a validade da cultura das classes pobres. Sua obra manifestou a opção por uma arte verdadeiramente popular até o fim. De fato, Heitor foi um autor subversivo, na medida em que insistiu em em não seguir as tradições da elite, mesmo depois que sua obra ganhou fama, inclusive sendo exposta internacionalmente. Mas as pinturas de Heitor não são uma mera propaganda consoladora para os omissos da elite. Elas não negam a pobreza das comunidades. Por exemplo, nas suas pinturas é evidente a falta de eletrodomésticos ou de encanamento nas casas da comunidade pobre. O que os quadros de Heitor reafirmam é a dignidade de seus habitantes e o valor de sua cultura. Personagens com as cabeças erguidas, como se estivessem olhando para o céu, se tornariam dominantes na maioria das obras do pintor, principalmente a partir da década de 50. Será que seus personagens esperavam a salvação dos céus? Ou será que eles estavam olhando para os céus, tentando fugir da triste realidade que os rodeava? Heitor pintou o que sentiu. O que não significa que pudesse explicar verbalmente tudo o que sentia. Mas isso não importa. Qualquer que seja a interpretação que adotemos, o fato é que os personagens de Heitor cumprem seu propósito de proclamar a dignidade do povo. Suas cabeças estão erguidas com orgulho, sem medo. Mais informações sobre a obra de Heitor dos Prazeres estão disponíveis no meu livro Breve História da Arte Popular, que está disponível no Clube dos Autores e no Amazon. O link para os livros sobre arte que eu publiquei está na descrição desse vídeo abaixo. Se gostaram deixem seu like e assinem o meu canal. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês e até a próxima. E até a próxima.